Eu estou conversando agora com o segundo-tenente Samuel Silva, da Polícia Militar. Tenente, bom dia, obrigado pela sua participação. Essa festa estava acontecendo aonde, hein? Como é que esses criminosos conseguiram furtar tantos celulares assim? Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Essa festa aconteceu no setor Nova Brasília, ali próximo à Bela Vista de Goiás. No entanto, a abordagem a esses indivíduos foi na área do 7º Batalhão, ali na Avenida Castelo Branco. Eles roubaram de que forma, tenente? Furtaram ali sem que as vítimas percebessem? Exatamente, né? Os indivíduos, eles foram nessa festa já com intenção de praticar esses furtos. E aí, utilizando-se da destreza que eles possuem, a habilidade que eles possuem, eles conseguiram aí furtar mais de 30 celulares que estavam junto ao corpo das vítimas, bem como R$ 1.200,00 em dinheiro. Que cara de pau, hein? Agora, com o retorno dos eventos, tem que ficar muito atento e muito alerta para não ter o celular levado por um criminoso. Eles já faziam isso antes, tenente? Já tem passagens pela polícia? São três indivíduos. Um deles já tinha passagem pelo artigo 157 do Código Penal, que é o crime de roubo, e um outro indivíduo e uma mulher ainda não tinham passagem pela polícia. É, mas agora a ficha deles está lá com essa passagem, né? De furto foram presos, a gente espera que continuem atrás das grades. Eles estão presos ainda, tenente? Foram para onde, hein? Sim, eles ficaram na custódia da delegacia de polícia e hoje, provavelmente, eles vão ser transferidos aí para o presídio de Aparecida de Goiânia. Para a gente finalizar, como é que a polícia conseguiu chegar até eles? A equipe policial militar do 7º Batalhão estava em patrulhamento pela Avenida Castelo Branco. Quando percebeu na porta de um restaurante, três indivíduos de atitude suspeita. A mulher, na hora que viu a viatura, ela correu para o banheiro. Os policiais, então, decidiram proceder à abordagem. E encontraram com um dos homens dentro de uma bolsa 20 celulares e, no banheiro, dois celulares dentro do seixo de lixo e oito celulares atrás do seixo de lixo, totalizando 30 celulares. Indagado eles sobre a procedência desses aparelhos, né? Eles informaram que, de fato, foram para a festa para furtar e estavam lá no restaurante naquele momento para comer, tendo em vista que eles já haviam saído da festa e, antes de chegar em casa, eles passaram no restaurante para estar comendo. 30 celulares. Aí, o que esses caras iam fazer com esses aparelhos? Certamente iriam vender por um preço muito abaixo de mercado. E quem compra também pode responder também. Está cometendo um crime, é o crime de receptação. Pode ser preso, inclusive, tá? Não vai comprar aparelho celular aí ou qualquer produto que seja num preço muito abaixo, sabendo que não tem procedência, né? Tem que ficar muito atento com isso também. Segundo-tenente Samuel Silva, soldado Lindolfo, obrigado aí pela participação de vocês aqui no Balanço Geral. Amanhã!